Oi, meu nome é Stephanie Sequeira, eu tenho 25 anos, sou canadense, morei no Brasil até os meus 17 anos, me formei em Teatro Tablado e também no Sena, em Jacarepaguá, e daí eu me mudei para Nova York, eu fiz um teste para a New York Film Academy e passei, ganhei 100% de bolsa para fazer minha faculdade, eu fiz teatro musical e TV e cinema, então eu sou atriz, cantora e dançarina. E daí logo depois que eu me formei, eu fiz vários musicais e o último deles foi Hairspray, e foi quando eu decidi me mudar para Los Angeles, que é onde eu vivo agora, na Califórnia, para focar em TV e cinema.